Música Vamos lá, vamos? Vamos lá, vamos lá Bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos colocar uma olhada de chocolate, duas e duas e três. Agora vamos colocar. Vamos lá. Não estou puxando. Não estou puxando. Não, não puxando. Vamos lá, vamos lá. Nekado, não puxando! Não puxando! Algum! Non, não puxando! Nada, não puxando! Não puxando! Mulho ai rosa! One, cave here, no canile! Não puxando! Não, não. Você não gosta de alcohol, mano. Isso não dá one of your time. Basta é uma alfórica. Eu acho que foi em Heineken. Ah? Eu acho que foi em Heineken. Eu acho que foi em Heineken.